vai lá, vai lá bater na porta pra gente ver a irmã vai lá meu deus, a irmã acordou mamãe, mamãe como que o leãozinho faz? e bom dia, flor do dia eita que arrotou eita que arrotou fala perfume faça de dente bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia bom dia, bom dia estamos prontos pra viver o dia que seja maravilhoso e abençoado por deus amém meu deus do céu e esse look onde que a Maria Alice vai de galocha pra chuva pra chuva não, pra onde que a Maria Alice vai? pra casa não, não vai? você não quer ir não pra casa nova das Marias? tá bom então, a gente vai lá vai, Hulk, grita tá muito fraco esse Hulk tem que gritar mais forte ai gente, eu vou falar um negócio pra vocês fui lá na obra lá não pega área não pega 3G não pega nada por isso que eu não postei eu levei as Marias lá e agora eu voltei e vou treinar tô desanimada mas vou animar agora o meu pré-treino que eu vou brilhar, amor hoje é treino de perna bora 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 bora, já tomou seu pré-treino? então toma amor, toma amor gente, como é que pode ser enrolado desse tanto? não, tem que tomar agora pra chegar lá já bateu, ei cabelo colocou muita água, né? não, o que? muita água, Bi? não, eu chamo não tomaram? gente, esse pôr vem rolar demais, gente é por isso que eu fico estressada, tá vendo? caraca acabei, véi pelo amor de Deus o que que é isso? almoçar o que que você tá fazendo aí? hein? o que que você tá fazendo aí? com dois bubú? um na mão, outro na boca? eita